Nós estamos alegre depois de mais um dia na presença do Senhor para o adorado. E aqui é o lugar onde nós vemos que tem toda a liberdade para adorar a Deus. Glória a Deus! Chuga de bênção! Chuga de bênção! Chuga de bênção! Chuga de bênção! Jesus, quem manda? Deixa mandar! Eu vivo buscar a minha bênção! Vou levar! Chuga de bênção! Chuga de bênção! Chuga de bênção! Jesus, quem manda? Deixa mandar! Eu vivo buscar a minha bênção! Vou levar! Glória a Deus! Se você não sabe me perguntar para Deus, Creio que você vai amar a sua dança, Porque seu campeão é o campeão! Eu peguei você na terra, eu venho o rito, E todos os meus filhos que eu fiz no meu lugar, Alguém fica só de longe, um me pergunto, Está vazio, mas não quer se humilhar, E esse risco, eu venho a gente estando, Uma voz que não para de jogar, Acabando os testes, O joelho comandando, Chegou no sol, O seu começo vai levar! Está chovendo! Deixa chovendo! Chuga de bênção! Hoje a Deus em você, Jesus, quem manda? Deixa mandar! Eu vivo buscar a minha bênção! Vou levar! Deixa chovendo! Deixa chovendo! Chuga de bênção! Hoje a Deus em você, Jesus, quem manda? Deixa mandar! Eu vivo buscar a minha bênção! Vou levar! Eu vivo buscar a minha bênção! Vou levar! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!